Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Bello e este é mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje vamos falar sobre seguro viagem, o importante recurso que garante a pessoa que está viajando a ajuda em situações de emergência inclusas no seu plano. Vamos começar? O seguro viagem visa garantir uma indenização, seja por pagamento ou reembolso ou ainda prestação de serviço a quem o contrata. Os planos de seguro viagem deverão ofertar obrigatoriamente pelo menos uma das seguintes coberturas básicas. Despesas médicas hospitalares e ou odontológicas em viagem nacional, despesas médicas hospitalares e ou odontológicas em viagem ao exterior, traslado do corpo, regresso sanitário, traslado médico, morte em viagem, morte acidental em viagem, invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem. Sendo que despesas médicas hospitalares e ou odontológicas em viagem ao exterior, traslado do corpo, regresso sanitário e traslado médico são obrigatórias para os planos de seguro que cubram viagens ao exterior. Dependendo do plano contratado, também pode cobrir outros casos como extravio de bagagem, cancelamento de viagem, regresso antecipado e até mesmo para cobrir gastos com o funeral, além de fornecer outros tipos de assistência como judicial e assistência em caso de perda de documentos e cartões. Uma grande dúvida que existe é qual a diferença entre seguro e assistência de viagem? Embora as duas modalidades possam ser contratadas juntas ou separadas, a diferença entre assistência viagem e o seguro viagem é a maneira de execução do serviço. Na assistência viagem, caso seja necessário, o segurado não precisa pagar nada durante a viagem. É preciso ligar para a seguradora que indicará um local para que ele possa ser atendido. Dessa forma, o segurado não vai ter nenhum gasto no local. Já no seguro viagem, o segurado paga as despesas durante a viagem para ser reembolsado depois. Então, se ele precisar de um médico, ele paga pela consulta durante a viagem. E quando voltar ao seu país, ele pede o reembolso para a seguradora. No entanto, a resolução 315 de 2014, criada pela SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, que entrou em vigor em 2016, alterou diversas condições para a venda do seguro viagem. Ela também tornou o seguro viagem e assistência viagem um produto só. Então, atualmente, temos somente o seguro viagem. A partir do momento em que o seguro e assistência viagem se tornaram um só, o viajante passou a ter o poder de escolha durante uma emergência. Ele pode acionar a seguradora para ser atendido em uma rede conveniada ou se dirigir ao local de sua preferência e receber o reembolso depois que retornar da viagem. Quando viajei ao Egito pela primeira vez, ainda não havia essa diferença. Então, eu tinha um antigo modelo do seguro viagem. Como passei mal quase a viagem inteira, foi preciso chamar o médico. Sendo assim, liguei para a seguradora e eles autorizaram a chamada do médico ao barco onde eu estava, porque era um cruzeiro pelo Rio Nilo. Com isso, eu tive despesas com consulta e remédios. Eu paguei na hora e só recebi o dinheiro quando voltei ao Brasil e solicitei o reembolso à seguradora. Alguns países exigem que os turistas contratem um seguro viagem. A maior parte deles fica na Europa e é signatário do Tratado Schengen, ou Acordo Schengen. Esse tratado exige que o turista tenha um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros para garantir assistência médica em caso de doença ou acidente. Então, sempre confira se o seu destino faz parte desse tratado e garanta o seu seguro. No caso de outros países, a contratação de um seguro viagem não é obrigatória. Apesar disso, é bom ficar atento às exigências de cada país em relação ao assunto. Ah, Carolina, eu viajei e ninguém me pediu o seguro. Excelente! Mas e se tivesse pedido e você não tivesse? Você voltaria dali do setor de imigração direto para o Brasil sem nenhum choro e nem argumento. Na hora de escolher o seguro viagem, contrate o que atenderá melhor as necessidades da sua viagem. Para nós que viajamos para correr, a contratação do seguro viagem deve ser mais cuidadosa ainda. Afinal, estamos viajando para praticar esportes, então o seguro viagem deve ter esse tipo de cobertura. O maior problema em relação aos seguros viagem é a falta de comunicação. Muitos segurados fazem o seguro sem informar que vão praticar esportes de risco. Desse jeito, em caso de acidente, não conseguem obter a cobertura por ter omitido a informação. Sendo assim, não deixe de contratar uma cobertura adicional ou faça seguro viagem específico para práticas esportivas. É importante realizar uma pesquisa bem detalhada, pois nem todos os planos possuem cobertura em caso de acidente durante o esporte. Ou então, eles podem até ter a cobertura esportiva, mas os limites podem ser baixos, o que não vai adiantar muito. Afinal, um acidente que acontece durante a prática de esportes pode ocasionar gastos bem elevados. Novamente, não omita o fato de que você irá correr. Caso você não contrate um seguro com cobertura para práticas esportivas e sofra um acidente, pode haver o risco de você não ser coberto e ter que arcar com todas as despesas médicas e hospitalares. Um outro assunto relacionado ao seguro viagem é que alguns cartões de crédito oferecem seguro viagem. Os que oferecem são geralmente os cartões Platinum, Infinity ou Black. No entanto, algumas condições precisam ser observadas. Para ter direito, você precisa comprar as suas passagens de avião usando esse mesmo cartão de crédito. Caso sua passagem tenha sido emitido com milhas, você também pode contar com o seguro viagem desde que pague todas as taxas de embarque usando o seu cartão de crédito. Para quem tem esse direito, o seguro pode se estender não só ao titular, mas também ao cônjuge, aos filhos de até 23 anos de idade, mesmo viajando separados. O seguro viagem do cartão pode cobrir viagens de até 30 ou 60 dias de duração, dependendo do seu cartão. Não sabe se o seu cartão oferece essa possibilidade? O recomendado é sempre entrar em contato com a central de atendimento da administradora do cartão para verificar se a cobertura atende às suas necessidades. Agora, para quem viaja para correr, é preciso atenção. Normalmente, as coberturas do seguro viagem do cartão de crédito não são personalizadas de acordo com as necessidades dos clientes e com o seu estilo de viagem. Portanto, não é possível contratar adicionais ou fazer adaptações. Nesses casos de viagem para correr, é melhor contratar o seguro a partir de uma empresa especializada. E já que estamos falando em seguro viagem, aproveito para lembrar que o blog Viajar Correndo tem uma parceria com a Seguros Promo, uma empresa que oferece um serviço de comparação de preços de seguro viagem. E ao usar o cupom VIAJARCORRENDO5, você recebe 5% de desconto no total da sua compra. O link está na descrição deste podcast, caso você tenha interesse. Viu só quanta coisa tem o assunto seguro viagem? Faça sua pesquisa, veja o que melhor se encaixa no seu formato de viagem e aproveite a viagem da melhor maneira possível e bem leve, sem tantas preocupações e riscos. É o que eu sempre falo, a gente paga para não usar, mas é melhor assim. E aí, você costuma contratar um seguro viagem? Já precisou usar? Você já usou o seguro viagem do cartão de crédito? Como foi a sua experiência? Escreva aqui nos comentários e vamos ajudar outros viajantes. Vou deixar aqui na descrição do podcast também links para alguns artigos do Viajar Correndo relacionados ao seguro viagem. Aproveite para consultá-los. E se ficou alguma dúvida sobre o tema, é só escrever aqui nos comentários também. Aproveite para assinar a newsletter do Viajar Correndo. Quinzenalmente envio e-mails com notícias e temas relevantes sobre o mundo das corridas, das viagens ou de ambas. É só escolher sobre o que deseja receber na hora de realizar o seu cadastro. Para assinar, é só clicar no link aqui na descrição do podcast. Hoje, fico por aqui. Se você gostou deste podcast, não deixe de curti-lo e também aproveite para compartilhar com seus amigos e amigas. Vai que um deles gosta de saber sobre esse assunto? Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais um episódio sobre algum assunto relevante no mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!